Na cidade de Ipanema, um homem de 58 anos, acusado de abusar de três crianças, ele foi condenado a 51 anos, 11 meses e 29 dias de prisão. Ainda de acordo com a sentença, ele terá que pagar 10 mil reais para cada vítima. O Roberto Tomás está chegando para falar desse crime asqueroso, dessa condenação. Uma vez condenado, cabe à defesa recorrer, mas o fato é que a justiça decidiu, então, pela culpabilidade do homem envolvido nessa situação, né, Tomás? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. É isso mesmo, Nico. Esse caso começou, teve início, portanto, quando esse homem ficava com a guarda das crianças e a ex-companheira dele deixava o lar para ir trabalhar. E assim ele cometia os abusos contra as crianças. Segundo informações, uma vizinha viu uma das ações. E aí ela chamou a polícia e aí começou o desenrolar e o alívio para essas crianças que eram abusadas, porque esse homem prometia, falava para elas não contarem a ninguém e também prometia dinheiro e brinquedos. E isso aí comprava, né, na verdade, o segredo entre eles. Portanto, a justiça arbitrou aí mais de 50 anos de prisão para esse homem, que deve passar, portanto, o resto da vida sob as grades, atrás das grades, Nico. É, muito tempo, né, condenação alta para um crime, um crime que é asqueroso realmente, né. São três vítimas, né. Ainda tem a condenação pecuniária, né, que tem que pagar lá, indenizar, né. É uma ação criminal que repercute também no ambiente cível, né. É, é uma, apesar que esse dinheiro, né, Tomás, a gente sabe, né, a justiça alacina, tem que pagar isso, mas isso não, está longe de reparar, né, um dano de tamanha envergadura como esse, né. Valeu, Roberto Tomás, daqui a pouquinho está de volta aqui no BG.